E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, hoje eu estarei continuando a nossa série aqui de Dineon, beleza? Dineon Adventures, olha que bacana. Vamos então para a segunda fase aí, beleza? Cara, eu curti muito o primeiro vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, ok? Um jogo realmente muito, muito, muito interessante. Olha lá, ele agachadinho, que fofinho. Que bonitinho, cara. Eu acho que eu vou dar uma aumentada na trilha sonora, porque, deixa eu ver aqui, cara. Tá, deixa eu botar o menu aqui, galera. Porque eu vou dar uma aumentada na trilha sonora que, ó, que eu vi que no vídeo passado meio que não deu para escutar muito bem, não é mesmo? Aplicar, será que foi agora? Opa, 640 não. 1280x720, aplicar. Pronto, maravilhoso. Não tem a resolução do meu gabinete, do meu monitor, perdão, que é 1366, né, por 768, mas essa daqui fica perfeita, ok? Então vamos lá novamente entrar aqui nessa segunda fase. E agora sim a gente faz. Espero que esteja dando para... Eu estou escutando tranquilo, mas não sei porque ficou baixo, né, no... No gravador, tá? Do vídeo passado, pelo menos, não é mesmo? Ó. Eu não sei qual que é o lado. Isso me deixa muito chateado. Quando tem dois caminhos para seguir, eu não sei qual é o lado que segue. Bom, seguindo com o padrão dos jogos... Ok, pensei que o bicho poderia me comer ali, né, então. Vou ficar esperto. Opa, esse daqui tem uma mecânica... Ó, esse daqui é doideiro, hein, cara? Enfim, seguindo o padrão dos jogos que você vai seguir para a direita, eu fui para cima achando que aqui vai ter algum bônus e depois que eu vou botar tudo, né? Mas não sei se é verdade, cara. Ó, tá, esses alquinhos aqui. Aqui embaixo eu não sei o que que dá, tá bom? Eu não sei se aqui embaixo eu posso... Ai, tomei dano. Nossa, que susto, cara. Que susto do caramba, mano. Enfim. Ah, cara, meu Deus. Eu fui muito bobo agora. Eu fui descer, só que aí eu desci de vez, cara. Ok, tudo bem. Não tem problema, não faz mal. Será que a gente já pegou todos aqueles ou será que precisam pegar de novo? Acho que não, né? Vamos lá. Maravilha. Os efeitos agora estão bem altos. Ah, que droga. Pronto. Descer na cabeça resolveu o problema, cara. Maravilha. É, era aqui a parte que tem... Ah, ele tem que pisar na cabeça, cara. Eu tô batendo nesses... Ah, cara. Eu tô batendo nesses bichos que eu tô tomando dano pra caramba. Olha isso. Ok. Cara, tá ficando difícil, hein, galera. Nossa, faz tempo que eu não jogo um jogo de plataforma assim. Não dando desculpas, né? Mas, enfim. Eu tô tentando também, entre aspas, encontrar aí as... Ah, cara. Tem que dar um pulinho pequeno assim, ó. Tem que ser um... Nossa, é esse... Essa... Esse... Ai. Ah, cara. Que isso. Essa... Nossa, tá muito difícil. Ah, né? Você está reclamando? Óbvio que não, galera. É maravilhoso quando a gente tem um desafio, tá bom? Pela frente. Eu, pelo menos, curto pra caramba quando eu não jogo. Eu não tô conseguindo passar. Eu não fico nervoso. A não ser que eu peguei muitas vezes, né? Mas, normalmente, é muito bom, certo? Duvido que o jogo favorito de vocês seja um jogo que, se for de zerar, que ele seja fácil, né? Quando é muito fácil, cara. Nossa, não tem nem graça, não é mesmo? Enfim. Ó. Maravilha. Esse aqui, ó. Tá tranquilo. Isso. Opa. Tem um negócio ali embaixo, hein? Morre ali? Ó. Olha que doideira, cara. Tô falando pra vocês, cara. Esse jogo é incrível. Eu não sei pra que servem essas chaves que a gente pega. Eu já peguei uma. Essa é a segunda que eu peguei. Eu não sei se é em uma por fase. Certo? Mas, é ter uma mecânica interessante isso daqui, viu? Ó, vamos esperar aqui. E... Foi. Maravilha. Deu por um tamanho certo. Enfim, eu não sei pra que servem essas chaves. Não é mesmo? Mas... Ainda assim, tá sendo bem, bem legal. A gente tá pegando elas. Não sei se é só colecionável mesmo, não é mesmo? Opa. Cara, como que eu tô tomando dano desse bicho? Tomando dano de bobo, né? Aqui. Ó. Opa. Aqui agora foi raspando, hein? Agora os efeitos estão bem mais altos, né? Acho que vocês estão me escutando direitinho, certo? Ó. Maravilha. E agora? É, fiquei com medo de morrer aqui, né? Ok. Maravilha. Olha que bonitinho, cara. Olha os ovinhos recolhidos. Será que a gente conseguiu recolher todos os ovos, sem exceção? Ó o Dineu feliz, que bonitinho. Que bonitinho, Dineu. Você é muito fofo, tá bom? E passamos dessa fase. Bom, a primeira a gente fez 2,42. Essa a gente fez 3,50, né? Morremos algumas vezes. Agora vamos pra fase da água, então, galera. A tão esperada fase da água, cara. Olha que doideira. Ô. Tomei. Nossa, não vi ali o bichão. Ai, cara. Tomei 2,2 vezes o mesmo dano. Nossa, cara. Não tem, galera, explicação porque eu tomei dano assim, tá? Eu só fui muito bobinho mesmo, tá bom? Enfim, a gente tem que ficar esperto agora. Cara, essa é... Mas a verdade é que eu nem vi aquela planta ali embaixo. Então, por isso que eu acabei me dando mal também. Cara, as mecânicas de jogo estão muito interessantes. Opa. Eita, mano. Um bichinho novo ali, hein? Ok. Bom, quando a gente morre, a gente meio que já tem as vidas ali, então... Não é muito bom que a gente... Ou a gente já fica meio que tudo que salga, então... É muito interessante que a gente não precisa pegar os robinhos de novo que a gente já pegou e por assim vai, tá bom? É, tá. Aqui na água, a gente não consegue dar dano. Então, a gente tem que... Tem que ser muito rápido aqui, mas eu tenho que olhar se não tem nada secreto por aqui, né, galera? Ó, tem mais coisa aqui também. Opa. A gente tem que vir por aqui por cima, ó. Pegar todos esses itens que a gente... Opa. É, vamos por baixo aqui, então, né? Maravilha. Maravilha. Não sei se eu ficasse... Opa. O bicho, ele entrou aqui, viu? Nossa. Ai. Nossa, tomei dano. Que susto do caramba. Cara, eles entram ali e não tem uma passagem ali. Né? Não sei se é um bug. Ai. Nossa, eu tô muito fraco, cara. Eu tô muito bobinho. Eu não sei se seria um bug ali, visual, ou se era pra ser assim mesmo. Se eles eram pra atravessar as paredes, certo? Cara, não tem muito como subir ali, não. Tem... Correndo, né, eleva? Correndo. Ok, vamos lá. Não tem tomo mais, cara. A gente aprendeu isso no... No tutorial. Será que eu tenho que pular mais na ponta aqui? É, dado sempre o mesmo resultado, né? Tá, deixa eu ver aqui. Eu acho que não tem nada ali também, né? Eu não sei, cara. Às vezes, como tá muito difícil... Pode ser que tem uma coisa ali em cima que a gente não conseguia ver. Certo? E seria interessante a gente ir pra lá, né? Opa, consegui, galera. Toma aí. Nada tinha demais. Só pra gente perder tempo mesmo. Mas tudo bem. Estou feliz por isso. Ui! Já ia perguntar por que tem essas madeiras, né? Se a gente conseguir nadar. Mas aí, logo logo, eu tirei a pergunta. Olha que interessante isso. É uma dinâmica muito bacana. Eu sei... É... Finalmente um... Ai, cara. Nossa, que mecânica interessantíssima, né? Ó, eu curti demais isso aqui, cara, hein? Tô tomando ataque demais aqui, hein, galera? Ficar esperto com isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso, amigão. Passagem a zine. Que acho que só tem uma por fase, né? Provavelmente. Não preciso ficar olhando todos os locais. Opa! Cara, que interessante essa mecânica aqui, hein? Que legal. Água... Nossa, cara, é muito interessante, cara. Que jogo incrível, galera. Eu sei que com certeza eu não vou cansar de falar disso, né? Opa, esse daqui foi interessante. Foi esparro também, hein? A gente teve que passar na meiota ali. Tá vendo? Cara, aquele caranguejo desceu ali. Aquele caracol, perdão. E tá começando a ficar complexo demais. Calma aí. Tipo, eu não sei se é a parte que eu preciso ir. Olha só, ainda bem que eu vim por aqui. Aqui então, temos um ambiente aqui que a gente conseguiu pegar quatro ovinhos, certo? É importante pra gente. Agora sim, a gente vai por aqui, que é o caminho de seguir o jogo aí, certo? Cara, isso daqui me lembra muito as fases do Mario, cara. Que a gente tava no castelo do Bowser. Cara, eu tô bem feliz de estar jogando esse jogo, galera. De verdade. Vocês não sabem, tá? O tamanho, cara. Da minha satisfação estar jogando esse game. De verdade mesmo. Cara, quase eu tomo aqui agora. É, os tubarões, eles... Meio que passam por dentro, né? Da parede. Enfim, mas faz sentido até mesmo. Nossa, eu nem sabia que a bachina não tomava dano só. Só foi no susto mesmo ali, né? Bom, vamos lá aqui. Sair dessa... Dessa água. Ai, não sabia que ia tomar um bom, cara. É brincadeira isso. E passamos de mais uma fase. Será que em cada final de mundo, por assim dizer, vai ter um boss? Como será que vai ser, cara? Bom, galera, então, esse foi o vídeo, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Até a próxima, cara. Valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma